Jogos em mídia física, consoles, acessórios e até mesmo fliperama retro portátil Tudo com entrega pra todo o Brasil, você encontra na Wolf Games Link aí na descrição Skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins Links na descrição E aí galera do canal do Zodan Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seguinte, mano, hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 jogos grandes, né? 5 jogos que são triple A's ou jogos aguardadíssimos aí Que podem acabar por falhar em 2020, isso mesmo Podem flopar, podem sair errado, podemos assim dizer Basicamente todo ano eu faço uma lista dessa aqui Com os jogos que eu particularmente tenho uma pulguinha atrás da orelha, tá ligado? Que eu acho que, mano, algo pode dar errado no meio desse processo aí, no meio desse rolê O jogo às vezes já apresentou algum sinal, sei lá, de adiamento De desenvolvimento conturbado Ou algum trailer gameplay não tá convencendo muito Então eu selecionei alguns jogos aqui que eu acho que, não que vão falhar, mas que tem chance, tá ligado? Que pode acontecer de dar ruim Mas a torcida que fica é pra que dê tudo certo, que os jogos sejam incríveis, que impressionem e que saiam direitinho A gente nunca quer ver ninguém se ferrando, né? Então vamos torcer pra que dê certo Só que, né, vamos ficar esperto, pé atrás Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo Vamos por ordem de lançamento Começando com jogos que já tem uma data definida Que no caso, esse primeiro é em maio, no dia 21 de maio Que é o jogo Deathloop Que vai sair primeiramente, né, exclusivamente pro Playstation 5 Pelo período de um ano Depois ele sai pra outras plataformas Não é toa que esse jogo é até da Bethesda, né, a Bethesda agora é da Microsoft Só que esse acordo com a Sony já tinha sido fechado Antes da Microsoft comprar a Bethesda, né Então o jogo vai ficar um ano no Play 5 Depois vai chegar ao Xbox, ao PC e muito provavelmente ao Game Pass Mas Deathloop é um jogo que tá sendo desenvolvido Pelo mesmo estúdio que criou Dishonored, Prey e tudo mais, né Só que, é... Muita gente não tá botando muita fé nesse jogo, tá ligado? Ninguém tá achando ele muito interessante Por mais que os trailers e gameplays mostrem uma mecânica Uma gameplay central do jogo que parece ser bem bacana, né Um jogo de FPS bem frenético Com poderes pra usar nos inimigos Ele parece uma mistura de um Doom com o Dishonored, tá ligado? O ritmo frenético de um Doom ou de um Wolfenstein Com os poderes de Dishonored Esse conceito tá bem bacana Ele tem esse lance de que você morre de novo e de novo E tem que tentar conseguir enfrentar os chefões do jogo Que muitas vezes serão controlados por outros jogadores A proposta é legal, mas não tá tão clara assim E parece que ninguém tá ligando muito pra esse jogo Eu não sei o que tá rolando Normalmente, um FPS da Bethesda, ele é bem aguardado, né Temos o Doom, temos o Wolfenstein Muitos dos jogos da Bethesda em primeira pessoa Costumam ser jogos aguardados E o Deathloop tá sendo um jogo que a galera tá meio diferente Ele não tá conseguindo provar pra gente Pra que ele veio Qual que é realmente o diferencial dele O que faz ele ser um FPS a se destacar no mercado E isso tá sendo um tanto estranho, cara É isso que eu tô curioso pra ver Será que Deathloop vai vingar, mano? Eu tenho aquela leve impressão que ele pode ser um jogo tipo Rage 2 Que também é da Bethesda Que hypou com os trailers Lançou E ninguém ligou E ficou esquecido pra caramba Então Isso aconteceu com o Rage 2 Será que vai acontecer com o Deathloop? Comenta aí o que você acha Mas assim Eu torço pra que o jogo seja excelente Seja uma boa surpresa Mas tem aquela leve sensação Que ele pode falhar Em convencer a galera A se interessar por ele Comenta aí o que você acha E bora pro próximo O próximo jogo Finalmente ganhou uma data de lançamento É um jogo que vem sendo adiado Nos últimos 4 anos Eu acho, cara O jogo foi adiado a geração inteira Mas finalmente vai sair No dia 25 de maio Pra tudo que é a plataforma Que é o Bio Mutants Esse jogo Que é um game que Ele meio que passou batido, né? Porque ele chamou um pouco de atenção Quando foi anunciado Mas depois ele foi sendo Tão adiado, cara Adiou todo ano Todo momento A notícia que se tinha de Bio Mutants Não era de novidade dentro do jogo Olha o que vai ter no game Triller Não A notícia que vinha era o que? Bio Mutants é adiado de novo Tá ligado? Mas pra quem não sabe Esse vai ser um jogo Em terceira pessoa De hack and slash E parece que mundo aberto Onde você vai controlar Um gato humanoide Que pode vestir diferentes armaduras E diferentes armas Pra enfrentar vários inimigos Fazer vários combos E tudo mais O conceito do game É bem bacana Eu já pude jogar ele um pouquinho Na E3 de 2019 Achei o gameplay interessante Os gráficos bem bonitos Mas o que me deixa Com o pé atrás Nesse jogo aqui É justamente isso Esse desenvolvimento conturbado Esses milhares de adiamentos E essa falta de notícias Realmente novas De trailers e gameplays novos Pra mostrar O que o jogo tá vindo Tá ligado? O que é exatamente o jogo Será que agora Ele realmente tá pronto? Será que o jogo Realmente chegou A seu estágio final Pra finalmente ser lançado? Ou será Que foi tão adiado Tantas vezes Que os cara cansou de adiar E decidiu lançar logo? Vamos ver o que vai acontecer Com o Biomutant Quero saber a sua opinião Você tem esperanças pra ele? Ou acha que vai dar ruim? Comenta aí E outro game Já confirmado por esse ano Também No dia 12 de outubro Fim do ano É o Back 4 Blood Jogo esse Que vai ser um jogo De tiro em primeira pessoa Pra se jogar Com os amigos Cooperativamente Enfrentando um monte De zumbis Hordas de zumbis E também Muitos chefões zumbis Te lembra algum outro jogo? Acho que sim né Não é a toa Que esse game aqui Ele é quase que Um Left 4 Dead 3 Cara Isso mesmo Porque Left 4 Dead Fez um sucesso absurdo Um e o dois Só que você sabe Que a Valve Não sabe contar até três Então nunca mais Trouxe o Left 4 Dead de volta Eis que agora Esses caras Do Back 4 Blood Estão trazendo um jogo No mesmo estilo Um sucessor espiritual De Left 4 Dead E aí tá a questão Esse jogo pode dar muito certo Tá ligado? Ele pode ser um jogo Que vem e realmente Tome o pódio O lugar de Left 4 Dead Que muitos fãs estão né Podemos dizer Em luto até hoje Que a série nunca teve Uma continuação Só que também pode ser O caso desse jogo Falhar miseravelmente Sendo visto apenas Como um clone De Left 4 Dead Isso tem muita chance De acontecer Como aconteceu por exemplo Com o jogo Do Guerra Mundial Z Vocês se lembram? O World War Z O jogo veio Fez sucesso A galera viu Um novo Left 4 Dead nele Só que tipo em um mês Ele foi esquecido E ninguém mais joga? Então Eu acho que isso pode Acabar acontecendo Com o Back 4 Blood Se ele não for lançado Realmente direitinho Bonitinho Trazendo novidades Bem vindas E sendo realmente O Left 4 Dead 3 Que nunca existiu Então eu quero saber Também a sua opinião Você acha que ele vai Vingar e ser mesmo O jogo a tomar O trono de Left 4 Dead Ou você acha que ele pode Dar muito errado E ser mais conhecido Como um clone A toa só Comenta aí Agora com jogos Que não temos data Eles foram adiados Indefinidamente Provavelmente vão sair Ainda em 2021 Nós temos o Prince of Persia Remake Que o trailer do jogo Já deixou meio claro Pra gente que as coisas Estão meio erradas A gente está muito tempo Orphan também De Prince of Persia A Ubisoft lançou o último Lá para 2011 Que foi o que saiu Junto com o filme 2010 na verdade Que foi o que saiu Junto com o filme E depois disso A série sumiu Não tivemos remaster Remake nem nada E agora finalmente Está vindo o remake Do Areias do Tempo Do primeiro jogo Lá do Playstation 2 Só que o trailer Não agradou muito A galera não Os gráficos estão meio feitos Estão meio esquisitos As animações estão meio duras Então a gente está Um tanto com o pé atrás Não é a toa Que a Ubisoft decidiu Adiar o jogo Para realmente melhorar E trazer Algo mais fiel Ao original E também Com mais cara de remake A gente teve bons exemplos De remake ultimamente Com Resident Evil Ou com Final Fantasy Então Fazer um remake Hoje em dia Se requer um pouco mais De cuidado Atenção e carinho E principalmente Os fãs Estão de olho nisso Depois da qualidade absurda De um Final Fantasy Um Resident Evil remake Entendeu? Então Prince of Persia Remake Por mais que ele esteja Adiado e melhorando Eu ainda acho Que no final Pode acabar dando ruim Espero que não Vocês sabem o tanto Que eu amo a saga Prince of Persia O tanto que eu quero O retorno dela O retorno triunfal Tomara que o Prince of Persia Remake Consiga fazer isso Mas né A purguinha está coçando Atrás da orelha Infelizmente E para finalizar Temos um jogo Que também Trouxe aí Um trailer Que deixou muita gente Decepcionada E foi adiado Sem data definida Que é Halo Infinite Mano Isso mesmo A gente sabe Que o jogo É o principal game De Xbox É a principal franquia Da Microsoft E que tem milhões E milhões De dólares investidos Nesse novo jogo Que era para ser um game De lançamento Do Xbox Series X Só que Infelizmente A gente sabe também Que a 343 Industries O estúdio responsável Pelos Halos decentes Não vieram fazendo Muitas coisas boas O 4 foi meio fraco O 5 Guardians Foi um dos Halos Mais odiados De todos os tempos Não ruim Mas também não bom Nem se compara Com os Halos Da Bang Mesmo lá Do 1, 2, 3 E Rich Mas o Halo Infinite Estava lá Todo mundo com a expectativa A galera até que gostou Do gameplay em si Do fato dele ser mundo aberto Mas o game Veio com gráficos horríveis No seu trailer E com muitos problemas De desenvolvimento Diretor saindo Entrando toda hora Muita coisa rolando Internamente Que a gente não sabe Mas tudo De forma problemática Podemos assim dizer Vamos ver o que vai ser De Halo Infinite Eu quero muito Que ele seja um jogo Que resgate as origens Da série E seja um puta De um exclusivo Do Xbox Mas resta a gente ver Se esse desenvolvimento Conturbado Vai melhorar Vai sair Desse limbo De desenvolvimento E realmente trazer Uma experiência digna De Halo O último trailer Não foi bom A gente sabe que Adiamento Por muitas vezes Não é bom Se um jogo Consegue sair Sem adiamento É melhor A mediamento Sempre deixa a gente Preocupado São poucos casos Que um adiamento Melhora de verdade Um jogo Vamos ver o que vai acontecer Com Halo Infinite Bom então é isso Esses são alguns jogos Grandiosos De 2021 Que podem muito bem falhar Pode dar ruim Por um motivo ou outro Você concorda com essa lista? Para você Qual o jogo Que vai falhar E qual o jogo Que vai dar volta por cima Comenta aí Tá certo? Aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Um abraço E aqui Tô estudando game Falou Tchau Tchau